Fala galera, beleza? Pedrão Zavaneiro do curso Alvas de Sanfona.com, tudo bem com vocês? Bom, hoje vou passar uma música do Jorge Matheus, tá? Que é a música Terra Sem Sep, tá? É uma música bem facinha de tocar, bem tranquilinha, então já se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante, ative o sininho para as notificações aqui do ladinho de cá, ó. Clica lá que você vai sempre receber os vídeos quando eu posto aqui no canal, beleza? Então bora começar a videoaula. Então pessoal, começando aqui a videoaula da música Terra Sem Sep, da dupla Jorge Matheus. É uma musiquinha tranquila, tá? Facinha, não é difícil, belezinha? Ela tá em Lá Maior, tom original aí da música, tá? Ela não tem uma sanfona assim de fato, na verdade ela tem uma gaita de sopro ali, fazendo um efeito, né? Então eu transpus aqui para vocês, aqui para a sanfona, tá? Espero que vocês gostem, beleza? Então ela começaria aqui pegando um tom aqui, pode pegar o violino, pode pegar o musete, tal que você tiver aí. Então ela começaria assim, né? Ela não tem assim uma coisa difícil, não é bem tranquilinha de tocar, tá certo? Tô começando aqui, é o seguinte, você vai fazer, ó, você vai pegar o... Tá? Então começando aqui, ó, você vai pegar uma chamadinha aqui do só sustenido E vai pegar aqui no Lá Então vai ser, ó, Si, Dó sustenido Indo e voltando Vai pegar no Sol e no Sol sustenido Aí pega o Mi, Fá e o Fá sustenido Então, de novo Aqui essa frase aqui, ó, que o violão faz Eu tô pegando aqui, ó, o Mi O Dó sustenido O Si e o Lá Aí Mi e Dó sustenido com Mi Fazendo um efeito, tá? Então, ó Certo? Aí repete Aí, ó Fá sustenido, Sol sustenido Lá Já fechando, tá? Então esse é o comecinho, já é o solo do meio, tá? Porque é a mesma frasezinha que faz Tá bom? Então a música, de novo, pra vocês verem aqui, ó Fecha aqui No Lá Aí Mi, Fá, Fá sustenido Mi, Dó sustenido, Si, Lá, Mi Efeitinho Repete Fá sustenido, Fá sustenido Lá Certo? Então aqui, ó Aqui no baixo Você pode fazer um ritmo É Então aqui, ó Lá B C menor Ré Dói, Lá E Ré Lá B C menor Ré Tá? Então, pra você acompanhar bem percolhinho aí, ó No solo Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Não vou voltar mais cedo, não é um segredo Se tu ouvir, eu mando tudo bem E a minha violência sem E a minha inserida Eu, não, 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 não Não vou voltar mais cedo aqui Eu e o vossoamente, meu santo é o heredito Então você muda mais cedo gentil Me desabria, quê? Você viu aí que a base pode fazer Uma pegadinha meio que de shot Que fica bacana do mesmo jeito Então a base aqui Lá maior Si menor Passagem no Dó sustenido aqui, fazendo terça Aí Ré Lá Mi, aí repete Franzinha Lá maior Si menor Ré Lá Mi Tá? Mi Aí Ré E aí Cê veio ou não Essa parte aqui é a seguinte, essa frase aqui Ré e aí Terça Si menor Volta Já cai no Mi Já cai no Mi Aí Lá maior Algo junto com o baixo Algo junto com o baixo Mi, si menor Ré Lá Mi Lá maior Si menor Frase Frase Ré 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 Lá Ré Lá Certo? Então é uma musiquinha assim, bem tranquila de tocar Logicamente tudo vai depender da forma como você toca As suas improvisações, as suas frases Então tudo isso conta com improvisação Se você é um cara que está começando agora e quer tocar retinho, não tem problema Você vai seguir retinho Só aqui Simplesinho Simplesinho Você viu? Tudo toquezinho bem simplesinho Então assim Se você está começando agora, iniciante Quer pegar essa música Faça bonitinho Faça retinho Que é melhor do que fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver Tá? E o baixo Se você quiser juntar Você vai juntando bem devagarzinho Tá? Ó Só aqui Com pequenos toques Para você saber a dimensão Ter noção ali O que é apertado O que fazer É muito importante Que nós estamos educando Beleza? Então pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixe seu like Que é muito importante Ative o sininho Para notificações Tá? Não esquece aí não Lembrando que Se você quiser A pré-educação Funda De forma simples e fácil O primeiro link Da descrição do vídeo Vai lá conhecer o curso Que você não vai se arrepender Você vai ler seus horários Estudar a hora que você precisar Tá bom? É muito importante isso aí Beleza? Um forte abraço Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo